Se tem bebida tem som e se tem som tem novinha Se tem novinha eu tô lá fazendo a sacanagemzinha Todo mundo bebo louco, sadia rola solta Bora toma uma eu digo bora toma todas Bora toma uma eu digo bora toma todas Olha a conta de regressiva vai lá descer o bumbum 5, 4, 3, 2, 1 Vai taca, vai taca, taca, vai taca, vai taca a bunda Taca novinha eu digo taca o bumbum Vai taca, vai taca, taca, vai taca a bunda Taca novinha eu digo taca o bumbum E vai taca, vai taca, taca, vai taca a bunda Taca novinha eu digo taca o bumbum Se tem bebida tem som, e se tem som tem novinha Se tem novinha eu tô lá fazendo a sacanagemzinha Todo mundo beijo louco, sadia rola solta Vamos tomar uma eu digo, bora toma todas Contagem regressiva, vai lá descer o bumbum 5, 4, 3, 2, 1 Vai taca, vai taca, vai taca, vai taca a bunda Taca novinha eu digo, tá com o bumbum Vai taca, vai taca, vai taca, vai taca a bunda E taca novinha eu digo, tá com o bumbum Vai taca, vai taca, vai taca, vai taca a bunda Taca novinha eu digo, tá com o bumbum Objetivo assessoria contábil, suspen cá Engenheiro Sandro Silva, Ednei Marcião Chiro Mix, Grupo Parima Taca novinha eu digo, tá com o bumbum 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 Obrigado.